Que tá liguiano viado O que? Meu mouse Eu... Eu quero dizer assim Não só tem Thiago e Leozinho um barulho Não tenho Thiago e Leozinho Mas o camarada Olha que foda, não faz nada Você, olha camarada Irmão vai se fudir É que os caralhos é foda Menino você Aí mano E aí, mano, me salva aí, garoto. Me salva aí, Costa. Sem maldade. Aí foi sacanagem. Aí foi sacanagem. Eu morri pra granada. Eu botei uma... No Bernini, velho. Não, não. Não, não. Eu matei um carro. Eu matei um carro. Eu matei um carro. Ah, meu. Eu tava pelo gelo, Dudiko. Eu tava pelo gelo. O que que tem granada rosa aí, velho? Matou eu, velho. Eu não. Eu não. Ele vai salvar eu. O cara matou eu, finalizou o Isaac. Não. Corre, corre, corre. Ah, Bernini, vai tá do teu lado. Ah, olha esse clipe aqui, Isaac. Olha minha live. Tá vendo? O que? Olha minha live, olha minha live. Tô vendo. Vai rápido? Vai rápido rápido. Ai, mano, me salva aí, garoto. Quer pra ouvir? É. Foi sacanagem. Ai, foi sacanagem. Eu morri pra granada. Matou? Ó, Bernini, velho. Puta, velho. Não. Não. Não, velho. Que pariu, mano. Se liga, se liga. Ai, ai. Ah, velho. Tava pelo gelo, Dudiko. Tava pelo gelo. O que 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 tem granada rosa aí, velho? Matou eu, velho. Não, não. Ele vai salvar eu. O cara matou eu, finalizou o Isaac. Corre, corre, corre. Vai matar ele também. Vai matar ele também. Do ar de beijinho. Ai, ai, caralho. Que saco aí. Foi do ar de beijinho. Eu abri o jogo. De quatro de quatro. Que tristeza. O H beijo faz carão. É muito engraçado, eu vejo todos os dias, viado Ela joga, beijo, faz carão Ele lança série X, viado Não é policial, cê tá ligado? É, é paintball Mas ele é doente? Ih, ela é engraçado pra caralho Você joga, bicho, faz carão De quatro, que tesão Nossa, viado Cê não tá trabalhando, não? Claro que tô Tá de manhã? Aham Eu já acordei cedo pra mim, a minha mãe falou pra mim de tarde Que hoje eu fui folga do funcionário Meu pai ia ficar sozinho Como assim? Então o funcionário ia ficar sozinho, hoje era folga do funcionário Meu pai ia ficar sozinho Um pra de manhã e um de tarde? Hã? É um pra de manhã e outro de tarde? Não, caralho Os dois ficam de folga? Não, um só Sacrudeu, as pessoas só não dão conta De tarde? É Pô, não Não dá conta, caralho Muita gente Caralho, quem que é essa minha? Caralho, meus cria Você não é dono da Nisei? É, como se fosse Ah, esse O que você? Mano, eu acho que vocês vendem em um mês A Nisei inteira vende em um dia Ah, vende sim Em um dia vende, mano A Nisei inteira, você é louco? Ah, a Nisei inteira vende, mas a Prefac no ano um dia Vende mesmo, viagem Vocês entendam só quantas Nisei tem no Paraná? Só no Paraná? Quantas? Não sei, mas deve ter muita Todos os lados você vai Só em um porão tem duas? Tem só um em um porão Tem duas Ah, tem Tem uma lá indo pro Dog King E tem uma lá perto do doido É verdade Só em um porão tem duas? Eu não sei onde é que fica essa Dog King Claro que é, cabaço Não é não Mano Ah, véi Da frente da Perolar Tá ligado? Perto do Super Su Quem se deu o desastecimento grande não lá? O outro lá Indo pra cara do Zé, cara, é, mano Porra Não sei Tem duas, mano Londrina deve ter umas sete Onde é que é Londrina mesmo? Hã? Onde é que fica Londrina? Ah, mano, não sei onde é Londrina não Vai muito perto de mim, porra? Nada Mais ou menos Vai, chama logo Peraí que eu tô abrindo o jogo Meu Deus, cara Meu jogo já tá aberto, viado Depois de ser Meu jogo é destinado ao público adulto Peraí que eu tô abrindo Pô, ruim Meu Deus, cara Meu jogo já tá aberto King tem uma lá perto do doido Poxa, por que que minha nave tá preta? Verdade Vai Minha nave tá tudo preta Peraí, peraí, peraí Deixa eu arrumar isso aqui Você tem problema com isso? Não Mas nunca é a nave preta, né, véi Deixa eu ver Ah Beleza Aí, cara Agora, filho Bora Noendo aqui É Tu não sabia? Não Tu burro É Tecnose na primeira partida dele Ele já ganhou Mas pra ele Esse cara é fácil, né, mano O cara jogou PUBG a vida toda Nunca O cara é O melhor do Brasil no PUBG Qualquer joguinho que ele pegar Esse aqui vai bagaçar Ele é um dos melhores Hoje em dia Não é tão bom, né O Nine, mano Brabo pra caramba O Nine é muito bom, mano O Nine é muito bom O Nine é absurdo Isso é bom no arzão, hein Não, velho O Nine é bom em tudo Tony Boy também Tony Boy é absurdo, velho O Valorante não é bom Oi? O Valorante o Nine não é bom, não Ah, mas que quando eu quero jogar Valorante? Ô, viado Tá travando tudo, mano Óbvio Ah, viado Não era pra tá travando, não, mano Ah, mano É essa porra desse OBS, viado Tô ouvindo já Hã? Tô ouvindo já o jogo Só que só ouvir Ah, viado Nossa, eu quero saber onde é que eu vou Eu falei que eu vou vender meu PC É mesmo? Vou comprar um notebook Ah, não compensa Muita burrice Pensa sim Muita burrice Não é não Muito mesmo Não faz isso não Não faz isso Eu vou comprar um notebook Eu vou comprar um notebook pra ficar mexendo Porque eu vou usar só pra estudar Ah, ele não vai jogar mais Não Muito burro Bem burro mesmo Vamos cair na ilhazona aqui Pocando mesmo aqui, ó A ilhazona Eu vou tomar ele aqui Peraí que você dá uma travadinha Dá uma acalmada no jogo Não pula Aí É aqui mesmo, viado Vai, já bagaça Eu já pulei, viado Eu já pulei Ah, mas nossa Até renderizar tudo, viado Ih, mano Até renderizar Não quero nem ver Tá travando É Não, não tá travando Mas não tá renderizando Acho que a minha nave tá travando, mano Mas não tá travando não Nossa, achei uma arma roxa ali Peraí, tá travando Mas eu vou pegar Ah, mano Não, peraí Cadê a arma roxa Mentira que alguém viado Entra aqui Pegou a arma roxa Eu tô sem arma até agora, velho Juro pra tu, mano Pegar MP5 Boa Boa Vai acabar com tudo Mano, não tem uma arma aqui Onde eu tô, Isaac Não tem PC Também não tem onde eu tô, não Tô fudido Caralho, não tem uma arma, viado Achei a primeira arma agora Eita porra, você atirou Foi Não valeu pra vida aí, mano Deu Caralho, eu consigo invocar um carro de novo Invoca o melhor do que a Felizão, não pode ver O melhor carro do jogo, eu acho A gente jogou uma bosta Eita, jogou uma bosta Pra aquele carro ser o melhor Tem uma Vector aqui, já Eu não vou pegar Vector nem fudendo, mano Essa Vector é horrorosa Um bússola Aí, caralho Finalmente a arma, mano Ah, mas eu acho que eu vou ficar de Foda-se Era a mochila, viu É, não tá travando mais agora Caralho Mano, mas não deu, mas não deu o buião ontem, né Ai, eu consigo invocar veículo É, mas não vai com a bosta, a bosta, não Já invoquei Invocou com a bosta Bora, bora Não, eu vou dirigir isso aqui Se ótimo, não vou pegar Sem entrar aqui, não tô Não Então tem cara comigo Não tem não, filho Peraí Ah, mano, meu Deus Tá aí, aquele sniper não tira? Sei Se você achar, eu quero Tem cara lá em cima Tem mesmo? Tem Depende, tá em cima onde? Não sei Como é que sobe aí Onde você tá vendo Parte da janela, cabaça Tô tentando descobrir como é que sobe aí Caralho Mano, acho que os caras tão bem pertinho de nós Mano, é todinho Meu Deus Largo, eu não sei cabaço, moleque Você que? Isso é cabaço Eu tô tomando no seu cu, ô seu porra Eu precisava de um carregador Ah, não é não Ah não, é sim Ó, eu tenho coronha tática Diz que eu não sei usar Papo, eu precisava de um carregador Que porra Tá, mano Não, tô só rajando É só pra ver Tá, você tá cercando Vem, bora Tem muita coisa pra não letear, viado Eu não quero ficar de vector, tá ligado Mas por enquanto é a única arma que eu tenho Ó, achei uma roxinha, viado Perfeito Nossa, achei a roxinha, viado Nossa, perfeito, viado Tinha uma sniper brava também Tá me aqui Ó, o suprimento chegou Chegou Vamos buscar essa bosta Ó, tem aquele sniper lá Tá aí Chegando Ah, o meu tá aqui, ó Vou pegar o meu também Nossa, o meu tá aqui em cima, viado Meu Deus Tanto lugar pra essa bosta Tanto lugar pra essa bosta, tá aí Porra Você que só não tiver que a garota Batendo a bucetando, meu Você que tá rajando aí? Tô vendo Tô vendo se vai travar Na hora de migrar Isso é travar Ah, mulher Que que é isso aqui A sniper dose É escopeta Ah, mano Mas nunca vem nada Vai dar engraçado, viado Nunca vem bosta Nenhuma Mano, você quebrou a janela, brother Eu não quero 12, viado Eu não quero 12, viado Mano, vai fechar nessa bosta Aí dessa ilha, viado Que? Pior que vai fechar nessa merda Esse lugar, assim Na Itá? É Vai fechar aqui na Itá Como é que tem esse aqui? Eu sou linda Então Ah, Benny Tem um drop ali, ó Ó o que eu consegui, velho Conseguiu Tem que mostrar Ó, tá quebrando aqui, velho Ah, mesmo Ele vai de direita, né Vai se tira Aqui, ó Piada Desce do carro Não Vai rolar pra um lugar Pra ir daí, rapidão Não, você não vai dirigir Vai logo, Isaac Não, eu que vou dirigir Meu Deus, cara Olha que carro de bosta Meu carro é muito ruim, viado Olha que carro ruim Não vou montar, velho Mas gente, corre É, ali mesmo Vai dar ruim pra caralho, velho Não, não é que eu queria, velho Dá um Habilidade suprema adquirida Como que solta a Nitro? Piz merda Piz merda Vai papai Corre, Isaac Vai deixar aqui sozinho, carai Ué? Meu Deus, Isaac Não fode Oxe, eu vou saber Não, você deixou lá, carai Paz Você pegou com o carro, né, porra Cê tá vendo? Tá lá em cima, vi Aonde tá? Não tô vendo Ah, mas eu não tô vendo Eu dei tiro nele Eu acho que acertei algum tiro Tô vendo Não aparece, pode Você acerta Dei sem Nossa, essa Cês na Hyper não dá dano Olha lá, eu tomei, ó Cês na Hyper não dá dano, viado Eu não acredito nisso, mano Porra Morri Meu Deus, Isaac Para de morrer, viado É, eu caí por causa do cê, viado É, por causa de mim Foi mesmo Sai, peraí, Isaac Vai tomar Não cai, viado Não cai Ai, deixa eu ir lá agora Cuida aí Pra eu não arrem Ver se eles não vão descer, tá ali Eu não tô vendo eles Eles tão lá, hein Eu acho Não Não, tô não Mano, eu dei muito dano neles Tem que tomar cuidado Eu acho que tá descendo Descendo, descendo, descendo Da onde? Da onde? Esquerda, vai pegar, vai pegar neles, esquerda Tá focando aqui na esquerda já Não sei o que ele tá Não sei o que ele tá Aquele cara de cima, velho Se ele tá aí, ele acabou Vou dar a cara pra ele, então Deve se tentar matar Tá aqui, cadê ele? Tá lá em cima, no mesmo lugar Mano, dá onde tá, onde ele tá, viado Eu acho que eu não tô vendo ele Ó o parque dele ali, ó Vamos sair daqui, velho Vamos pegar esse morro aqui E sobe nesse bagulho aqui, ó Vem pra aqui, ó É, vai dar merda Eu vou morrer, por causa Tem que pegar esse morro Mano Aquele cê vai notar a porra do parceiro dele Eu subi aqui, velho Tô vindo pro outro lado aqui Eu morri, eu morri, morri Morreu mesmo? Não, eu morri não Tá bom, mano Ó, eu tinha que pegar uma granada de fumaça ali Ah, moleque, multa, multa, multa Você trouxe o carro? Não, eu spawnei ele, botei ele Vem logo, vem logo, vem logo Ah, mas sobe no morro Ele tá rajando, Zé, cê tá vendo Tá assim Mas sobe ele no morro Sobe ele no morro Vamos pegar esse aqui, ó Sai ele perto Nem combina, tá com esse cara, não Ah, compensa pra caramba Tô com uma 15x Com um sniper Que não dá dano, viado Olha, isso é triste, mano Sobe no morro aí, de foda-se Vamos ficar atrás dessa pedra aí, ó Deixa o carro aí, mano Se não precisar Chega pra ninguém, chega pra ninguém Que eu tô sniper Tem visão lá, não reivisa pra mim, mano Eu tô nem vendo esse cara Ele já tá melhor, eu acho Mano, tem... Vamos lá buscar... Acho que já... É, mano, dá pra ver o útero da sua mãe que se quer, viado Nem sei se compensa, não vai ficar aqui, viada Não compensa, não vai ficar bem na seca Tem um avião aqui, viado O avião funciona nesse jogo Não dá pra subir no carro? Não dá pra subir na porra do carro Vai que dá Tô com medo de tomar as costas, viado Mano, eu vou luchar aqui, ó Dá cover aí que eu vou luchar aqui Como você deu cover? Sei lá Eu queria deixar um sniper melhor, viado Mano, acho que vai cair caixa Tô premendo de novo, tá? Tomara Eu tô precisando uns bagulho da hora Tem 12 caras... Dá pra negar? Mano, hoje já tô melhor do que ontem Menos pior Bora, bora, dá pra não ganhar, véi Dá pra não ganhar Dá pra não ganhar, mano Tá rajando de lá, véi Lá? Onde? É das costas agora É da esquerda Nossa, mano, eu não consigo ver muito longe, viado E da onde? Não sei, mano Mano, não vai ficar ruxando aqui nem tom Você vai tomar a viada Você vai tomar a viada Um salão de cartão não fica... Eu vou buscar meu bloco, foda-se Caiu de novo? Caiu O meu não caiu não Meu caiu, vai comigo ou vai ficar aí? Cadê você? Tô rindo, tô aqui embaixo Tô de carro Consegue Provavelmente não vai encontrar a cara no caminho Então não para, não desce Só não desce do carro Vocês tão arranjada Ah, mas esse carro é muito ruim, viado Ô, louco, viado Nossa, pra dirigir horroroso Não, ele é bom Ele é forte, ó Sem puro Tem drop aqui, drop mesmo Esse é um sniper Nossa, ele é um sniper Tem um ACR Não, eu fiz o de assalto Cinco minutos Tem nada Vamos lá buscar o meu Eu tenho roupa camuflada Eita, porra E na frente Calma aí Porque eu tô... Por que eu tô merda? Vai, Isaac, vai, Isaac Calma, um tiro aqui Na esquerda aqui, Isaac Na esquerda aqui comigo aqui, ó Na esquerda, Isaac Aí mesmo, aí na pedra Ah, tem até nas costas, cara Tem nas... Atrás Nós vamos ver que tem atrás também Tá dos dois lados Nossa, eu rasguei o cara, viado Ah, e você deu o carro de um lado E eu atirei no cara Que tava do outro ainda Que foi? E você deu o carro de um lado Que foi?